Vamos pra lá direto agora ao vivo, conversar com a Camila Rodrigues, que está no local pra falar, né? Como que está a situação? As famílias, ou Camila, como a gente viu na reportagem de dois prédios, continuam sem poder voltar pra casa? Pois é, Manu, continuam sim. Algumas dessas famílias estão abrigadas em casas de parente, porque elas quiseram dessa forma, e outras estão alocadas em hotéis. Isso foi uma possibilidade apresentada pela própria incorporadora, assim que esses dois prédios foram evacuados, né? São dois prédios aqui que são ladeados a essa obra, que acabou provocando aí esse rompimento da rua 1128 aqui no setor marista. Eu estou aqui com o Lamartine Moreira, que é o presidente do Conselho Regional de Engenharia, e ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre a possibilidade, as causas, né, Manu? A gente não vai falar só em uma causa, até porque o relatório ainda não está pronto, tem um relatório que é feito pela própria incorporadora, pra apresentar ali o que que aconteceu. E aí a gente, vamos saber mais um pouquinho sobre essa situação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, presidente. São várias as possibilidades, né? A gente não pode atribuir, pelo menos por enquanto, a uma causa só, né? Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos os nossos telespectadores, né? Exatamente, né? Porque ontem, quando nós viemos aqui nesse primeiro momento, o que estava mais a olhos nus, digamos assim, mais à vista, foi esse corte aqui, que a gente está vendo na rua pra uma tubulação de água. Então, assim, deixar bem claro pra população e pros nossos ouvintes, que não é só devido a um problema. Então, assim, não foi por conta desse problema às vezes. Então, depois da perícia realmente concluída, que nós saberemos quais foram as ações e os porquês de onde saiu, que começou todo esse transtorno desse sinistro, né? Então, a gente não pode falar assim, ou não, é um ou outro. A gente falou naquele primeiro momento que era o que estava mais à vista, mas são possibilidades que agora nós devemos aí, com muito carinho, com muita tranquilidade e com profissionais legalmente habilitados, fazer essa perícia. Essa perícia que é feita, né, por esses profissionais contratados, inclusive pela própria incorporadora, ele tem um prazo ali máximo pra que ele apresente esse laudo pra vocês ou não? Como é que é feito isso, o trâmite normal? Não, na verdade, a urgência é da própria incorporadora, porque ela já, diante dessas situações, ela vai apresentar pra defesa civil, vai apresentar pro CREA, justamente pra gente saber como que está a situação atual e, principalmente, a defesa civil, pra colocar os proprietários de volta em suas residências. Presidente, alguns proprietários, principalmente os síndicos desses dois prédios, afirmaram que surgiram ali novas fissuras, vocês recomendaram, inclusive, que fosse feita uma nova vistoria aqui de vizinhança, né, dessas áreas limítrofes. Por que que foi feito isso e qual que é o objetivo dessa nova vistoria? Isso, a recomendação dessa vistoria de vizinho, porque antes de você iniciar a obra, você verifica cada imóvel, a situação de cada imóvel, né? Agora, depois desse sinistro, há a necessidade também de fazer a segunda vistoria. Até mesmo pra mostrar, né, identificar se teve alguma avaria ou não nessas unidades limítrofes, igual você comentou. Então, assim, é de praxe isso, né? E é, assim, pras pessoas realmente ficarem tranquilas de como está a situação daquele imóvel e que ela pode retornar com segurança. A empresa enviou uma nota informando pra gente que vai fazer esses reparos, tanto com relação à rua, né, que é pública, quanto também nessas propriedades privadas. É possível fazer reparo sem precisar derrubar qualquer imóvel? Isso também é analisado por meio de relatório? Surgiu uma fissura? Eu consigo fazer esse reparo dessa fissura com os proprietários ali dentro? Como é que é feito isso também, até pra resguardar a segurança dessas pessoas que voltarem pra suas casas? Sim, isso são coisas corriqueiras de obra, né, que a gente sabe que sempre tem um vizinho que pode ser mais prejudicado ou não, né? Então, isso é bem tranquilo da parte técnica, né, você vai avaliar cada manifestação patológica daquela edificação e programar a sua intervenção, né? Pode ser simples ou pode ser uma intervenção também mais severa, mas tudo dentro da técnica. Presidente, vocês estão acompanhando desde ontem, né, quando tudo aconteceu, aconteceu às duas e meia da manhã, vocês verificaram, a documentação tá em dia, os profissionais que foram contratados são profissionais habilitados, inclusive é isso que vocês olham, né, pra resguardar a segurança da obra das pessoas ao redor. Exatamente, o CREI é uma autarquia federal, né, que tem seu princípio à fiscalização. Por isso, nós estamos acompanhando todos esses procedimentos aqui, pra ver se a empresa tava em dia com as suas obrigações, tava legalmente habilitada, e os profissionais que trabalham também, né? Então, foi verificado, isso tudo está correto, está tudo da melhor maneira possível, e que com a parte toda documentar aí o profissional, que é o que a gente preza, né? Ter um profissional em cada ramo da sociedade. Agora, presidente, o retorno dessas pessoas depende do quê? Da Defesa Civil, vocês também podem acompanhar isso, como é que funciona agora, essa autorização pra essas pessoas retornarem pras suas caras? Isso, aí a construtora está fazendo esse laudo de vizinhança, junto com uma perícia em cada empreendimento, foi a que me passaram agora, né, e junto com a Defesa Civil, iremos acompanhar aí a preliberação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Manu, a Opus Incorporadora, né, que está à frente aqui desse empreendimento, que são duas torres, ele está na parte de fundação, tem quase um ano que essa obra começou aqui, eles enviaram uma nota pra gente informando que hoje eles devem liberar um laudo sobre uma propriedade aqui, um dos prédios que foram evacuados, que fica um pouquinho mais longe aqui dessa obra, que é um laudo atestando que eles podem retornar pras suas casas. Só que a síndica desse prédio, né, ela ainda está com receio, alguns moradores ainda estão com receio, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse receio desses moradores de retornarem para as suas casas. Manu, volto com você. Obrigada, Camila, pelas informações.